Fala, galera do YouTube! E aí, galera das criptomoedas! Como vão vocês? Bora pra cima ou bora pra mais um dia? Pois é, quinta-feira e Book of Solana aparecem no mercado de criptomoedas já como uma das criptomoedas promissoras a disparar, ainda mais porque grandes corretores de criptomoedas já estão ali preparadas para listar a Book of Solana e a nossa querida BitMart já confirmou ali a listagem, isso mesmo, de Book of Solana, né? Você vê ali uma criptomoeda vindo para o mercado, um criptomoedas dentro da rede Solana, que pode sim atingir uma grande capitalização de mercado. E olha só, gente, qualquer hora dessa vocês vão acabar perdendo a criptomoedas dessa que valoriza 1.000x, 2.000x, 5.000x por não prestar atenção nesses projetos. Já falei pra vocês, não precisa investir ali todo o seu dinheiro. Às vezes investir em 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares, cara, uma quantia pequena você consegue restar. Afinal de contas, são milhares de criptomoedas que todos os dias nós vemos. E vocês já sabem, né? Existem criptomoedas aí que valorizaram ali milhões por cento, como a nossa querida criptomoeda Shiba Inu Coin, né? Com ali, digamos, outras criptomoedas igual ao Dogecoin. E isso ali deixou muita gente pensativa. E hoje muita gente procura novamente uma oportunidade de encontrar uma nova Shiba Inu Coin. Isso mesmo. Então, o Book of Solana vem aí na sua pré-vida dentro da Pincel pra te trazer uma oportunidade, quem sabe, de participar de um projeto muito promissor. Se observa ali, né, gente, nomes de parceiros fortíssimos como BitMart, LBank, Maxi, OKX, DexScreener, Bandai, Coinbase, Crypto.com, Kraken, Bybit, KuCoin, HTX, Binance, CoinGecko, DexClub, Júpiter, Radion, Solana, Bitfinex, Gate.io. Pois é, né, gente? A pessoa só acha que dentro de uma Binance corretora de criptomoedas da vida seria muito boa, né? Então, o Book of Solana vem realmente aí trazendo ali a magia dos books, né? Porque, eu falo uma coisa pra vocês, diversas criptomoedas books que foram listadas ali nos últimos dias e últimas semanas deram muito certo, né? Então, os caras realmente trazem já grandes parcerias ali com diversos influenciadores ao redor do mundo. Vocês podem observar ali, marketing internacional fortíssimo, marketing que vem ali macio, inclusive, em sites de tendências criptomoedas também. E olha só, gente, essa criptomoeda vem ali com liquidez bloqueada, contrato renunciado, taxa 0 barra 0 e você tem ali já um contrato também auditado, tá, meu amigo? Ela já vem com o contrato ali auditado. Vocês podem observar ali que o Book of Solana já tem ali a auditoria da Coinsult no seu contrato. Isso aí já fortalece um pouco mais a confiança, né, digamos ali, de segurança que você tem no smart contract aí da Book of Solana. Então, olha só, vocês observam ali que na fase 1, né, eles fizeram ali essa criação de contrato, estão desenvolvendo as suas comunidades, né, os caras estão fazendo marketing massivo, né, e a comunidade está se unindo, né, então, com tudo isso ali, né, os caras vêm ali depois para a segunda fase ali para poder fazer o seu lançamento, vindo ali para a Rádio e Júpiter, né, listagens em CoinGap, CoinMarketCap e listagens em corretoras de criptomoedas. Você vê os caras vindo ali gradativos, né, lançando ali fazer as suas listagens de corretoras de criptomoedas, para poder, de fato, fazer essa moneda crescer cada vez mais, então, isso não é brincadeira, né, gente, os caras querem alcançar um market cap ali massivo para ter mais de 10 mil holders, né, então, não é brincadeira, você tem que observar, porque eu já falei para vocês, quando acontece e não costumam avisar, nós temos os indícios, e como os caras estão fazendo ali, gente, um marketing mundial com todos esses influenciadores ali, algo muito forte pode estar para acontecer, e olha só, você está vendo aqui que não é Brasil, só Brasil não, você vê ali, ó, estrangeiro ali, marketing muito forte vindo ali para a Book of Solana, você vê ali que dentro do aplicativo X ela já começa a crescer as suas redes, você observa que ela já bate aí 502 seguidores dentro do aplicativo X antigo Twitter, Twitter ali, né, e X, né, chamado hoje em dia do nosso querido Elon Musk, né, do nosso rei das criptomoedas aí chamado Elon Musk, né, o cara que mais apoiou o mundo cripto ali, né, então você observa ali que você tem aí, né, realmente ali informações importantíssimas também aí dentro do seu aplicativo X que trazem você um embasamento para que você faça ali os seus estudos, né, para que você tome ali as suas próprias decisões, olha só, pré-venda da B-O-Sol, né, porque é o Book of Solana, né, então você tem essa sigla, né, B de Book, O de Off e Sol de Solana, né, quer saber os segredos do Sol? Vamos mergulhar no livro de Solana, listagem em bitmart confirmada, equipe base de profissionais de marketing, isso mesmo, que realizaram projetos de 20 a 50x, publicados em mais de 450 comunicados ali, né, de imprensa, daí um marketing muito forte dentro do YouTube, né, os caras realmente vêm ali com isso para trazer para você essa grande oportunidade, não fica de olho, não pode perder não, viu, porque, olha só, dentro do Telegram já batem ali 776 membros, hoje a todo momento, eles atualizam ali, né, as vendas que estão tendo ali dentro da Pink, e a galera está indo para cima com tudo, não é brincadeira não, olha só, muita gente está perdendo ali projetos fortíssimos, como os projetos ali da Rede Solana, por não estarem percebendo que o hype está na Solana aí nessas últimas semanas, então bora ficar de olho, porque, meus amigos, os caras vão vir ali, né, com tendências fortíssimas em sites chineses também, multi-plataformas, chill ali 24 horas, 7 dias por semana, isso mesmo, NFTs, pontes, né, você tem ali stake, tudo isso ali, né, e muito mais ali que você pode ver, os caras estão invadindo todas as redes sociais ali, como o Instagram, como o Facebook, como o TikTok, né, e muito mais, os caras vão pagar Google ADS ali, e não é brincadeira, mais de 10 milhões de impressões ali que você tem na Book of Solana, e olha só, gente, aqui abriu, né, a sua pré-venda, né, que termina em dois dias, 4 horas e 38 minutos, a partir do momento que faça esse vídeo, e os caras estão indo com tudo, ó, já venderam ali 105 mil dólares, 105 mil dólares vendidos, equivalente a 610.72 sols, isso mesmo, 105 mil dólares, mais de meio milhão de reais ali já foram vendidos, da Book of Solana, não é brincadeira, né, você observa ali, né, que os caras vêm ali com um time fortíssimo, isso aí faz com que essa compra-moeda possa ter uma grande possibilidade ali de valorização, olha só, ela tem ali um supply de 690 milhões de tokens, né, bora ficar de olho, porque não é brincadeira não, viu, gente, as coisas costumam acontecer e não avisam antes de acontecer, mas temos isso, lembrando que isso aqui na indicação de compra, eu trago o meu ponto de vista, mostro pra você o que o projeto tá falando que vai fazer, e vocês tomam ali as suas próprias decisões, e aí, o que que você acha? Coloca aí no papelzinho, mas lembrando, mercado de criptomoedas é extremamente volátil e de alto risco, assim como você ganha, você também pode perder todo o seu dinheiro, então, tome decisões ali assertivas, baseadas nos seus estudos, e não entre pra perder dinheiro, você só entra naquilo que você tem ali, né, um nível de confiança maior para que você possa ali montar o seu portfólio e fazer as suas operações com muita confiança e responsabilidade para que você tenha ali, né, digamos ali, um nível de acerto bem maior ao longo do tempo. Coloca aí nos comentários o que que você acha, qual o seu ponto de vista, eu quero saber. Gostou do vídeo? Deixe seu like, não se inscreva no canal, se inscreva no canal, um forte abraço pra você, meu gafanhoto, e até o próximo vídeo!